Roberto Justus contou as exigências que fez antes de namorar a sua atual esposa, Ana Paula. As exigências eram não ter filhos, morar em apartamentos diferentes, ar-condicionado ligado em 18 graus na hora de dormir e controle remoto da TV em sua mão. Ele conta que tinha cinco termos que precisariam ser cumpridos para que o relacionamento funcionasse. E ele conta, quando eu conheci a Paula, eu já falei, já tenho 57 anos de idade. Para eu me relacionar como mulher agora, eu preciso contar algumas coisas da minha vida. Primeiro, eu não vou ter filho, já tenho quatro. Segundo, não quero cachorro na minha casa porque eles acham que o tapete da minha casa é privada. Terceiro, o ar-condicionado vai estar a 18 graus na hora de dormir, inverno ou verão. Quarto, controle remoto na minha mão para eu assistir televisão. Entretanto, Ana Paula conseguiu reverter algumas regras do contrato, dentre elas ter filhos. Hoje, eles são pais de Vicky. E você, aceitaria regras desse tipo para estar dentro de um relacionamento?